A Casa Pixel é uma plataforma de negócios e serviços nos segmentos de arquitetura, design e paisagismo. Uma ferramenta criada com o intuito de integrar os parceiros e unir forças para divulgar e fortalecer o mercado de maneira atual, relevante e de grande alcance. Simples, de fácil acesso e de forma intuitiva, a Casa Pixel possibilita a todos que apresentem seus diferenciais competitivos, seus produtos e serviços com baixos custos, sem grandes esforços e dentro do conceito da sustentabilidade. Hoje, estamos aqui para lançar em primeira mão dois produtos que já fazem parte da nossa realidade, uma mostra virtual e uma revista digital. Nossa revista é composta de matérias de interesse geral, bem como tudo que gira em torno dos segmentos de moda, culinária e construção civil. A mostra apresenta nessa primeira etapa o trabalho de 20 profissionais que, juntamente com 10 empresas parceiras, demonstram seu talento e seus melhores produtos de uma forma elaborada e de fácil acesso a todos os visitantes. São projetos diversificados para o deleite de todos. São projetos diversificados para o deleite de todos. Casa Pixel. Entre. A casa é sua.